Vamos abrir a unilha de Xangô! Caravá pedreira de Xangô! É Xangô, reina da pedreira, é roxo, rainha da cachoeira. É Xangô, reina da pedreira, é roxo, rainha da cachoeira. É Xangô, reina da pedreira, é roxo, rainha da cachoeira. É Xangô, reina da pedreira, é roxo, rainha da cachoeira. É Xangô, reina da cachoeira. É Xangô, reina da pedreira, é roxo, rainha da cachoeira. É Xangô, reina da pedreira, é roxo, rainha da cachoeira. É Xangô, reina da pedreira, é roxo, rainha da cachoeira. O mundo está da peça, olha a nossa cacera, meu pai, a minha saca, olha a sua banda, Xambuete, 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 Xambuete.